Glória a Deus! Cumprimento mais uma vez a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Glória a Deus! Meus irmãos, quem gostou da palavra diz amém! Amém! Tá, e na próxima quinta-feira, se prepara os obreiros ou obreiras, aquele que Deus me revelar, vai estar pregando na quinta-feira, ao vivo, para todo o Brasil, para os meus irmãos do exterior que estão nos ouvindo, hoje somente transmissão pelo YouTube, não é possível pela internet, pela rádio online, vamos dizer assim, por causa que a internet não suporta tudo isso, né? Meus visitantes que estão aqui, todos vocês são bem-vindos em nome de Jesus, mas eu quero pedir à igreja que nesse momento, aliás, antes de ficar de pé, tem uma irmã que quer contar uma bênção? Cadê a irmã? O Marcileide, Marcileide, qual que é a Marcileide? Aquela lá? É Marcileide, Marcileide e as gêmeas, né? Vamos receber a nossa irmã que vai contar a bênção! Pessoal, os irmãos, com a paz do Senhor, amém? Irmãos, na terça-feira retrasada, foi a terça-feira dos alimentos, do celeiro. Aí, assim, nós trouxemos alimentos, aí colocamos aqui, e o último alimento que foi, que Deus usou a irmã Denise para revelar, foi o miojo. E falou assim, que Deus estava dando um livramento, e que depois ia contar a bênção. E quando foi na terça-feira passada, nós estávamos saindo da igreja, está indo embora, o meu menino, o Cristiano, estava com o neném no colo, e ele tropeçou e caiu por cima do neném. E, assim, eu sei que Deus colocou a mão ali, porque poderia ter machucado, ter algum caco de vida, alguma coisa, né? Ali, eles só levaram a queda e chorou pelo susto, tanto um quanto o outro. Eu sei que Deus colocou a mão ali e não aconteceu nada demais. Agradeço a oportunidade. O neném está com três meses. Espírito de enfermidade, sai em nome de Jesus. Pode assentar e bater palmas. Agora, Jesus. Até as pessoas que sentiram mal pela oração, vem aqui na frente, no nome de Jesus. Pastor, eu estou sentindo mal, mas eu estou com medo. Não tenha medo, é Jesus que está aqui. Cadê? Pastor, eu estou sentindo mal, tontura, ânsia de vômito, algo assim. Vem cá na frente, em nome de Jesus. O que é que a irmã sentiu, amor? Foi? Então, vem cá, vamos orar. Cadê meus irmãs obreiras? A gente tem... Irmã, crê que Jesus é bom? Jesus. Passa até o... Chuta a morte, cai por trás. Carta, carta, carta. Carta, carta. Eu estou mandando carta. Carta, carta. Carta, carta. Cessa tua força. Cessa tua força. Tá, pica de joelho. De joelho. Em nome de Jesus, é de joelho. Tá, pica de joelho. Tá, pica de joelho. Pichinho da morte. Você está na vida dela. Foi? Como é que foi a macruta? Uma mulher. Senhora, minha senhora, minha mulher. Anda, você está nervoso por quê? Por que você está nervoso? Por que eu vou matar o filho dela? Você pode contar o meu Jesus? Não. Jesus é poderoso ou não é? É. Você gosta da igreja de doutrina? Odeio. Como é que você odeia? Não quer ser odeia, senhor. É? Odeio. Meus ouvintes, era só o demônio derrotado de joelho para provar que Jesus está nessa igreja. Você gosta da igreja pentecostal do Filho de Deus? Não. Eu odeio você. Mas Jesus me ama. Olha aí, meus queridos irmãos. Terrível esse demônio aqui. Mas Jesus vai derrotar ele. Escuta, Satanás. Você sabe que você vai apanhar muito hoje no inferno, lá quando você sair do corpo dela? Estou acostumado. Está com couro grosso, bicho. Você apanha muito quando vai para o inferno, lá quando você perde a batalha aqui? Não, ele só toca. Aí, como é que o bicho atribuiu. Mas eu quero saber. Você vai falar no nome? Eu não vou falar. Você vai falar no nome de Jesus? Não. No nome de Jesus, você apanha muito lá? Sim. Vai bater palma. Olha só, meus queridos irmãos. Ele vai ter que sair desse corpo aqui agora. Passar ou não sair, igreja? Você gosta do crente que fica comendo no jejum? Isso que no jejum você gosta dele? Ih, tem muita gente aqui dentro que eu vou levar para mim, viu? E esses crentes que estão vendo? As pessoas estão acertadas, assistindo televisão, pisando, marido dos outros. Só está a cabo de crente. O WhatsApp e o Facebook é seu? É. É mesmo? É onde que os esposos traem as mulheres. O WhatsApp e o Facebook é seu? É meu, é tudo meu, é tudo meu. A rede social é sua? Tudo. Olha aí, igreja, está vendo aí? Agora você pega o WhatsApp e joga fora. Joga o WhatsApp e fora, o diabo está falando aqui. Está vendo aí? E esses pastores que tem o WhatsApp, é seu? Fala o nome de Jesus. Fala aí pra mim, os pastores que tem o WhatsApp, é seu? É. É tudo seu, não é? É. É derrotado. Vamos expulsar. Satanás. Ouça a minha voz. Você vai sair desse corpo aí agora. Você tem que sair. Você vai sair, você está perdido. Sai do corpo dela, leixão. Sai. Em nome, em nome de Jesus. Sai. Amém? Fala comigo, o Senhor de Deus tem poder. Sim, Jesus tem poder. Senta ela lá, que bate palmas. Senta ela lá. Olha aí, Jesus operando na igreja. Pentecostal, teu filho de Deus. Se tem mais pessoas que sentiam mal pela oração? É, pastor, eu fiquei tonto aí. Vivo vulto. Cadê as outras pessoas? Cadê? Tem mais pessoas aí, Deus está me falando. Irmã, aqui, o que você sentiu? Coração disparou? Olha aí, meu coração disparou. Vem cá, meus irmãos, obreira. Ajuda, tem mais obreira aí pra ficar aqui mais perto? Com as obreiras, por favor. Jesus, opera. Opera. Demônio que atende pelo nome Espírito do Infarto. Você não vai matar ela. Acabota ela. Esqueima ele, Jesus. Olha aí, olha aí. Espírito do Infarto. Você quer matar ela, mas você não vai. Você vai ter que sair do corpo dela. Demônio terrível e perverso. Queima ele, Jesus. Olha aí, meu manifestado nesse corpo. Um demônio por nome Espírito do Infarto. Jesus já me revelou o nome dele. Mas tem mais aqui. Tem um demônio por nome Pombagira Padilha. O senhor está me revelando. Não está gostando, não? Olha aí, ó. Pombagira Padilha também está aí. Estão várias legiões aqui nesse corpo. Mas o anjo do Senhor, enviado pelo Jesus Cristo, está do nosso lado aqui. Jesus, passa teu sangue sobre ela. Satanás. Pelo mesmo caminho que tu viu. Tu tem que voltar. Sai! Em nome de Jesus. Fala comigo, sangue e Deus tem poder. Sangue e Jesus tem poder. Olha aí, Jesus é o peruco. Está vendo aí? Jesus é lindo ou não é? Também sou lindo, não sou? Eu vi uma criança falando ali. Tá bom, né? Melhor um que nada, né? Se tem mais pessoas que sentiam mal pela oração, o senhor está me dizendo, cadê você? Pastor, eu fiquei zonzo, tonto, ânsia de vômito. Vi um negócio aí. O que você sentiu? Vem aqui. Jesus quer te operar. Eu vou contar até três, para não perdermos tempos. Porque nós temos aí mais coisas para desoperar. Eu vou contar. Vai mais uma irmã lá. Como é que foi, irmão, o negócio aí? É, irmão. Vamos orar para esse irmão. Tira o óculos dela aqui, por favor. Tira o óculos. Irmão. Sentiu mal aí? Vamos orar. Jesus. Sufocando, irmão. Sentiu falta de ar? Jesus. Olha aqui, Jesus. Vai quem? Vai destruindo esse demônio aqui. É por terra a legião. Solte a garganta dela, Satanás. Você não pode ficar sobre o corpo dela. Eu estou determinando. Estou mandando. Você tem que obedecer. Sai. Sai, demônio terrível. Sai, demônio perverso. Solte a garganta dela. Solte o corpo dela. Sai. Amém? Está sentindo melhor? Fala comigo. Sem Deus tem poder. Seja, às vezes, você tem que ir. Melhorei. Estava desportada. E, pessoal, foi. E te palmas.